E aí pessoal do YouTube, eu sou o Gabriel Tec, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Vamos para o vídeo de hoje, é o vídeo pra gente estar fazendo análise desse monstro aqui, o top de linha da Motorola, Moto Z2 Force. Bem, tem os snaps também que enviaram aqui pra gente, o câmera 360 e o Gamepad. Veio também o snap de bateria no aparelho e já tem vídeo dos snaps no canal. Também já tem da Smartband aqui, já tem vários vídeos no canal, então se inscreve aí no canal pra estar recebendo mais vídeos. E dessa vez vai ser o vídeo da análise do Moto Z2 Force, já saiu vários vídeos dele. Dessa vez vai ser o vídeo pra gente estar fazendo análise final, falando tudo que eu achei da câmera, design, tela, tudo e desempenho, beleza? Então, vamos com a gente, se inscreve no canal, tem vários vídeos aí legais. E vejam também o vídeo da atualização do Android de ódio, se você chegou aqui e não está bem atualizado, chegou já que o Android de ódio é pra ele, já tem vídeo também no canal. E, vamos lá! Bem, pessoal, chegou a hora da gente estar fazendo a análise do Moto Z2 Force, o aparelho que traz um destaque aqui da tela não estilhaçar, que é a tecnologia Chat Shield, né, que eles chamam. Bem, vem com a gente, mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal e, ao terminar a análise, deixa um comentário avaliando o que você achou do vídeo e do aparelho. E, é isso, vamos agora pra análise do Moto Z2 Force, o top de linha da Motorola. Bem, começando pelo design do aparelho, ele é bem bonito, com essa cor meio discreta, né, que é a cor Onix, a Onix, por enquanto, como se realizado aqui no Brasil. O aparelho, ele é bem fino, não sei se ele é mais fino que o Moto Z2 Play, que testei, mas o aparelho é, sim, fino. Ele tem até que uma boa pegada, é resistente, o alumínio dele é da série 7000, que é mais resistente, não entorta tão fácil, logo pela questão também da proteção da tela, né, o aparelho também tem que ter um corpo bem forte. Bem, com algumas quedas, vocês podem ver que o aparelho tem alguns descascos na sua lateral, né, de quedas. Bem, a câmera é bem saltada, né, como do Moto Z2 Play, do Moto G5S e etc. A tela não é curvada, pois a tecnologia Chat Shield, se fosse curvada, não ia ter aquela proteção. O botão aqui também, ele é o botão, é, não é clicável, é o que vocês já conhecem. E tem um LED flash frontal na frente de dois tons e a câmera, né, os botões são tudo de um lado. Tem entrada para cartão de memória e dois chips, ele é nano, beleza, duas câmeras aqui na lateral e o conector para snacks. Já que estávamos falando do design do Moto Z2 Force, vamos falar um pouquinho de sua tela. Ela conta com 5.5 polegadas, o aparelho é bem grande e é uma tecnologia Super AMOLED, uma das melhores tecnologias que tem em tela. E ela ainda é Quad HD, né, 1440p, ela é mais que 4 HD, né, e tem 534ppi de densidade. Isso dá um contraste à tela e uma boa nitidez. E conta ainda, como eu disse, com a proteção Chat Shield, que é uma tela, a tela não estilhaça, né, é uma tela resistente a quedas, mas não fique jogando seu Moto Z2 Force. Nos testes aqui, ele conseguiu resistir, não teve nenhum trincado na sua tela e só alguns arranhões, né, a tela arranha como se fosse uma película de plástico aqui, né, ele arranha assim não com tanta facilidade. Se você deixar assim muito no seu bolso ou em alguns tipos de superfície, ele vai arranhar a tela. Mas você pode estar trocando esse plásticozinho aqui, essa primeira camada de tela, são 5 camadas de tela, você pode estar trocando, beleza? Bem, sem ser dos números, a tela vai, não tem nada de mal na tela, tudo com um bom nível de detalhes, contraste, e ótimos para assistir filme, ambientes bem iluminados, a tela se sai muito boa e é uma ótima tela sim, nada a reclamar. O processamento do aparelho é bem top mesmo, ele conta com o processador da Qualcomm, o Snapdragon 835, primeiro smartphone nacional aqui com esse novo Snapdragon da Qualcomm, né, e ele vem com 8 núcleos de 2.35 GHz e para jogos, um GPU Adreno 540 e ainda com brutalmente 6 GB de RAM. Isso significa que é um conjunto muito bom, de um top de linha, ele não deixa nada a desejar em questão de desempenho e o aparelho é muito top. Vem ainda com 64 GB de armazenamento, com aproximadamente 45 GB disponível para o usuário. Com o cartão de memória ainda aceita até de 2 TB, mesmo que ainda não exista, mas tá aí, 2 TB para questão de cartão de memória. Fizemos já o teste de desempenho que a gente apostou também no canal, que é bem mais detalhado para vocês verem o teste de desempenho, beleza? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição ou um card acima, mas eu vou deixar ele rodando alguns jogos aí, abrindo alguns aplicativos para vocês poderem ver, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.